Leão dos Tecanos Leão dos Tecanos Todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, desse passinho Todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, desse passinho Todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, desse passinho Todo mundo faz Quando eu pensei que caí, caí, que levantei Eu tô voltando, eu tô voltando outra vez Quando eu pensei que caí, caí, que levantei Eu tô voltando, eu tô voltando outra vez No meio do sol, lá pra mim, na balança, bumbum Prima e safadinha, balança e a bundinha No meio do sol, lá pra mim, na balança, bumbum Prima e safadinha, balança e a bundinha Nesse passinho, todo mundo faz As meninas vão pra frente e os meninos vão atrás Nesse passinho, todo mundo faz As meninas vão pra frente e os meninos vão atrás Ela pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Ela pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, a pegada é bom demais Alô, Alex Santos, seresteiro apaixonado Segura o porrói, meu filho Sim, para nós vira, tem dois omissões E por que sucesso? Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz a lá pra frente, pra frente, pra trás Desse vacinho, todo mundo faz Alô, minha amiga Zepa Show, centro industrial Todo mundo curtindo o que forró Se vai na mão, né, sabe? Oi Meu, dos teclados, o moreno do forró Alô, gostasonas Pode balançar, pode balançar Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Ei, que corpo bonito, é o avião que chegou Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Ei, que corpo bonito, é o avião que chegou Chegou e trouxe uma sanzeira de lascar Abriu porta-malas e botou foi pra adorar Chegou e trouxe uma sanzeira de lascar Abriu porta-malas e botou foi pra adorar Quando ela chega, leva a tapoeira Balançou o chão na praça Essa sanzeira Quando ela chega, leva a tapoeira Balançou o chão na praça Essa sanzeira Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Ei, que corpo bonito, é o avião que chegou Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Ei, que corpo bonito, é o avião que chegou Disque show 8837-7671 Que há boas produções Começou o show Alô, germano, sinalização Balança, balança, balança Chegou e trouxe uma sanzeira de lascar Olha gostasona, ei Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Quando ela chega, macharada da unida Quando ela chega, macharada da unida Vê que corpo bonito, é o avião que chegou Chegou e trouxe uma sanzeira de lascar Abriu, corta-malas e botou fã pra atorar Chegou e trouxe uma sanzeira de lascar Abriu, corta-malas e botou fã pra atorar Quando ela chega, leva a capoeira Balançou o chão da praça Com essa sanzeira Quando ela chega, leva a capoeira Balançou o chão da praça Com essa sanzeira Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Vê que corpo bonito, é o avião que chegou Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Vê que corpo bonito, é o avião que chegou Olha gostasona, ei Balança, balança, balança Mexe pra um lado, mexe pro outro Gostosinhozinho, vim Olha gostasona, ei Olha gostasona que chegou Quando ela chega, macharada da unida Vê que corpo bonito, é o avião que chegou Vê que corpo bonito, é o avião que chegou Especialmente a todas as suas zonas Espaço Brasil Viva Jardim, Vá Santander Real Show Alô Moraes Produções E com a sua sucesso Alô Maneiro Júnior Segura a pancara, meu bem Balança, balança, balança E a pegada me segura no forró Balança, 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 balança Alô Maneiro Júnior E no compasso dessa dança você vai Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no compasso dessa dança todo mundo vai lá dançar Pode balançar, pode balançar É emoção, tem um moreno e todo É alegria, e você vai dançar É mexe menina, balançar sem parar Com uma pura bagaceira, e você vai dançar Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido pra lá, seriguido pra cá E no helpasso Pode balançar Siriguido pra lá, siriguido pra cá E no passo dessa dança você vai dançar Siriguido pra lá, siriguido pra cá E no passo dessa dança você vai dançar Siriguido pra lá, siriguido pra cá E no passo dessa dança você vai dançar Siriguido pra lá, siriguido pra cá E no passo dessa dança você vai dançar Siriguido pra lá, siriguido pra lá, siriguido pra lá, siriguido pra cá Leão dos pecados Só pra se apaixonar E no passo dessa dança você vai dançar E no passo dessa dança você vai dançar Eu quero amar você A gente não namora, mas tô te amando Hoje na escola é para ir pra te ver Só vem amor de olho e canto de parede Caio na minha rede Eu quero amar você Tô de lado em lado com você, meu amor Eu quero amar você Tô de lado em lado com você, meu amor Eu quero amar você Tô de lado em lado com você, meu amor Eu quero amar você Oh, machi, machi Mori, mori Oh, machi, machi Eu não dou mori Balança, 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 balança É o morinho do forró Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente é assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu Deus, eu te amo mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente é assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu Deus, eu te amo mesmo assim Como é que é gatinho? Mexe, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mori Oh, mexe, mexe Mole, mole Mexe, mexe Mexe, mexe Eu não dou mori Pode balançar, pode balançar Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente é assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu Deus, eu te amo mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente é assim Você é o meu Deus, eu te amo mesmo assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Como é que é gatinho? Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Olha que eu não dou mori Oh, mexe, mexe Bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mori Oh, mexe, mexe Oh, mexe, mexe Oh, mexe, mexe Eu não dou mori Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mori Eu amo ela Oh, mexe, mexe, mexe Oh, mexe, mexe, mexe Eu não dou mori Oh, mexe, mexe Eu não dou mori Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher cheirosa Mulher bonita Maravilhosa 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 A solidão, vai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela Mulher bonita, mulher cheirosa Mulher bonita, maravilhosa Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela Música Oh, oh, oh Eu, você, Carlos, fala muito amor Pode balançar, pode, pode balançar Porque você me deixou sozinho na solidão Porque você me deixou com a dor do coração Porque você me deixou sozinho na solidão Porque você me deixou com a dor do coração Porque brigaste comigo Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação, agora tem a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Por que você me deixou sozinho na solidão? Por que você me deixou com o amor do coração? Por que você me deixou sozinho na solidão? Por que você me deixou com o amor do coração? Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo? Foi você que provocou essa situação Agora a água e a sua vida Volta meu amor Volta logo por favor Volta meu amor Volta logo por favor Volta, valta-me Volta logo por favor Volta logo por favor Se você me ama, não me passa a sofrer Desmancha esse drama, eu não vivo sem você Alô, corações apaixonadas! Pode ir para a nossa senhora! Ei, 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 ei Fala pra mim O que está acontecendo? Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Eu te amo de verdade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama, não me passa a sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama, não me passa a sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Alô, corações apaixonadas! Aguenta, coração! Fala pra mim O que está acontecendo? Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Eu preciso saber Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama, não me passa a sofrer Se você me ama, não me passa a sofrer Desmancha esse drama Desmancha esse drama Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Quantos amantes Ai você quiser saber Ou, 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 ou Eu te amo Não nos temos que ir Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Não quero mais sofrer, eu não quero não, porque encontrei com alguém que me faz feliz. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer, eu não quero não, porque encontrei com alguém que me faz feliz. O alguém que encontrei é tudo que eu sempre quis. Não quero mais sofrer, eu não quero não. Não quero mais sofrer, eu não quero não. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer por ninguém, meu coração já tem outro alguém. Não quero mais sofrer, eu não quero não. Não quero mais sofrer, eu não quero mais sofrer por ninguém. Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Alô, Torromo Lesbom É o Edmar Campos Alô, Cádiz Ney Bora, Edmar, Simona Já fizeram um bebê, fizeram um bebê de novo A onda pegou e balançou o pô Agora é minha vez Se liga, gatinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Alô, Ney! Porra, suíca, meu e oz Alô, Daíos! Alô, de Deus! Já fizeram um bebê, fizeram um bebê de novo A onda pegou e balançou o fogo Já fizeram um bebê, fizeram um bebê de novo A onda pegou e balançou o fogo Agora é minha vez, se liga gatinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Agora é minha vez, se liga gatinha Agora é minha vez, se bora, se bora! Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de bebê, agora toma na latinha Se essa de bebê, agora é fuma na latinha, com moderação Balança, balança, balança Alô, 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 fala comigo Alô, alô, se esquecer não consigo Alô, galera do bar do Palmeiras Balança, balança Alô, Rosasmar Senhor, alô, foi bom demais Inesquecível especial Liga e não me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Despeito o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Ter ouvido a sua voz Juro que não quero mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Liga e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Desfez do meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Ter ouvir a sua voz Juro que não quero mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, 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 não consigo não Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Pode mansa, pode mansa Alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô 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 Alô, 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 alô Alô, 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 alô Já tá bombando, tô botando praidalalar Já tô bombando, tô botando praidalalar E as novinhas chegando praidalalar Liguei meu paredão, botei o cd da hora Novinha tá sambando, novinha tá sambora Liguei meu paredão, botei o cd da hora Novinha tá sambando, novinha tá sambora Mãe nunca bucá, agora empira mondinha Oh, desce novinha, oh, desce novinha Mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Empina a manhã todinha Oh, mão no cabo do carro, empina a bundinha Oh, mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Mão no cabo do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Pode balançar, pode, pode balançar Vai na pegada, vem segurando o porrão A todo mundo doido, a todo mundo doido A todo mundo doido pra dançar porrão A todo mundo doido, a todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Lendo na cintura dela, lendo na cintura dela Lendo na cintura dela e deixo o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui e a galera no salão Eu tô aqui pra rovodeira, tá subindo o poeirão E não consegue mais ficar parado Vem pra poeira, rachando o nó Junto misturado, eu já tô doidão Espegando lagartinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão Os graves voando com muita versão Quando eu começo a tocar Esse foco é só por emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não Quando eu começo a tocar Esse foco é só por emoção A galera enlouquece Começa a dançar e não para mais não A todo mundo doido, a todo mundo doido A todo mundo doido pra dançar porrão A todo mundo doido, a todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor A todo mundo doido, a todo mundo doido A todo mundo doido pra dançar porrão A todo mundo doido, a todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Pode balançar, pode balançar Uh! Gruta na cintura dela Gruta na cintura dela Gruta na cintura dela E deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eu tenho que forró doideira Tá subindo o poeirão E não consegue mais ficar parado De tabueira, rachando um nó Fique misturado e eu já tô doidão Esfregando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão O grave empurrando com muita pressão Quando eu começo a tocar Esse forró que é só por emoção A galera enlouquece E começa a dançar e não para mais não Quando eu começo a tocar Esse forró que é só por emoção A galera enlouquece E começa a dançar e não para mais não A todo mundo doido A todo mundo doido A todo mundo doido Pra dançar porró A todo mundo doido A todo mundo doido Pra dançar agarradinho, moradinho de suor Disque Show 8837-7671 Que é dois traduções Sucesso! Ai, não tô valendo nada Bicho, a minha carne é prata Nossa, mas se você acaba me matando Você nem faz ideia Logo eu tô imaginando Que é um moreno do vó Ah, mas se você sai pra minha namorada Pra fazer uma média com ela na banana Essa menina resolve sair de casa Tudo é produzida, mas volta na galáxia Ao tirando onda, revolando em minha pinte E será que o senhor me sorriso e descente Essa gostosa só faz isso pra me provocar Sabia que eu tenho medo, quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu vou em cinco minutinhos do solteiro Bem rapidinho ela nem vai se confiar Eu tinha que ter visto uma balada com os parceiros Aí não dava outro dia, ela não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Vai, não tô valendo nada, bicho A minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vai, não tô valendo nada, bicho A minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando É do hoje que eu vou sair com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina só faz isso pra me provocar Sabia que eu fico doido, quando eu vejo ela dançar Atirando onda, rebolando em minha frente Isso aí é que eu tinha um sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabia que eu fico doido, quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu venho cinco minutinhos do solteiro E rapidinho ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra bailar com os parceiros Aí não dava outro e ela não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Bicho, a minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Bicho, a minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Bicho, a minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Bicho, a minha carne é taca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Pode balançar, pode balançar Pode balançar, pode balançar Te dei meu coração, já mandei carta, mandei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro, troca você só, me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo e me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdeceria, andava louro Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra E me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdeceria, andava louro Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara É o moreno do forró Olha, te dei meu coração Já mandei carta, mandei flores e você ainda quer brigar comigo Meu milho, 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 milho É claro que você só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo em mim, olhei pelo espelho em mim Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo E eu resolvi parar Eu basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra Vim me dar carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdeceria, andava louro Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra Vim me dar carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdeceria, andava louro Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Mas eu te dou a última chance Vamos Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Pagou pra ver, quebrou a cara